Dan Talk Show na Maratona de Candidatos à Prefeitura de Piso do Rio, que assume em 2021, na qual as eleições acontecem agora, dia 15 de novembro de 2020. O meu convidado de hoje é o Hugo do Laticínio. Hugo Batista, também conhecido como Hugo do Laticínio, é do Partido Avante e tem como vice Bolina. Casado com Tatiana e Macedo, pai de Ana Laura, Ana Luíza, Hugo tem 39 anos, nasceu no dia 5 de março de 1981. À frente do Laticínio, há 15 anos, nós vamos ouvir agora a sua fala. Por que você quis candidatar a Prefeitura? Então, Dan, é uma pergunta que todos fazem, né? Porque a gente nunca participou ativamente na política de Piso do Rio, mas eu acho que cada um tem um político dentro de si próprio. Sim. A gente, um dos principais fatores é a política, você sabe, como é feita em Piso do Rio. Existe dois grupos políticos, em que vem aí há uns 20 anos aí, que vem governando Piso do Rio. E nessa, existe um grupo que faz tudo, loteia toda a Prefeitura para chegar ao poder, inchar a máfia pública e às vezes não pode estar fazendo um bom serviço para a sociedade, tanto ao mesmo. E vem outro grupo, às vezes vem pelo poder, pelo poder mesmo, consegue se eleger e às vezes não tem a humildade, a humildade de estar pedindo recursos, correndo atrás, para ter um desenvolvimento melhor para a nossa sociedade. Você é novo, como é que você tem? 39 anos. Não tem não. Eu lembro que, teve uma vez que eu estive aqui na mesa, dando aula com a sua filha, e eu estava sem carro e você me deu carona. Aí eu lembro que você comentou, não, eu acho que eu quero ser prefeito. Eu lembro que você comentou isso. Vamos lá então. Você já tem um, qual que é o principal intuito no plano de governo seu? Qual que é a base que você vai pegar no plano de governo? Então, uma das coisas que a gente vem falando aí, da pré-candidatura que a gente lançou em janeiro de 2020, é que não se fazia promessa. Eu acho que a população já está bem escaldada com essa política que vem falando que vai vender o pedaço do céu para o Perito do Rio, que vai mudar. A gente sabe que não existe isso, né? Isso, que não vai mudar da água para o vinho. O segmento nosso é ligar em cima da administração. Tanto eu, tanto meu vice-prefeito, temos sim, não é vaidade, não é orgulho de falar, temos experiência em administração. Mas graças a Deus, com muito trabalho, a gente vem capacitando e aprendendo. A gente fala que a gente vive aprendendo e vai morrer sem saber de nada. Mas a gente tem uma humildade de estar correndo atrás e de enxugar a máquina, uma coisa administrativa mesmo. Uma das coisas que o Perito do Rio há muito tempo não vê, são a maioria desses 20 anos aí, parece que só um vice-prefeito que ocupou um cargo de secretaria no município. E a gente vê isso aí uma coisa que é de primordial para ter uma economia na sua folha. Então, a gente aproveitar a experiência do Major Bolina, que vem mostrando aí na frente do campo do clube, uma administração, uma gestão que todos os associados reconhecem o quanto ele fez por lá. Então, a gente quer pôr ele numa secretaria para economizar um salário de um secretário que gira hoje em torno de R$ 600 a R$ 650 mil. Com isso aí, a gente já pode estar fazendo muita coisa para o município. E uma das coisas que a gente está no plano de governo nosso, não loteamos a prefeitura, estamos num partido, o partido nosso é o avante, estamos sem coligação, estamos coligados com o povo. Então, isso aí é um grande diferencial para a gente começar a falar em plano de governo. Mas a gente tem sim um plano de governo para a saúde. Acho e penso que tem que ter uma participação público-privada na saúde para desafogar o hospital. Até mesmo que eu já trabalhei no hospital de 2001, 2001. É mesmo, você trabalhou no hospital? Trabalhei no hospital. Então, a gente desafogando. E aqui em Pris do Rio tem várias pessoas, muita gente que tem plano de saúde, onde pode sim ter consultas. Porque quem tem um plano de saúde vai preferir ir num hospital privado e ser atendido, ou num ambulatório, ou uma consulta até mesmo. Então, com isso, desafoga o atendimento regional. Conseguindo desafogar, a gente pode ter uma melhoria no atendimento que o pessoal tanto necessita e pede. E eu penso que temos que profissionalizar, temos que, na área da saúde, até trabalhei lá em 2001, eu era porteiro e fazia ficha manual. E a gente vê que não modernizou. Acho que a gente tem que fazer uma política moderna, uma política mais para o lado de modernização para a gente ter uma melhoria, de fato, na saúde. É, a informatização é fundamental, né? Isso. Isso é importante. E fala de informatização, jovens, na educação. Qual que é o seu intuito com a educação? Então, educação, hoje bem visto em Pris do Rio, o pessoal preocupa muito com o piso salarial, né? Uma das coisas que o pessoal sempre está perguntando. O piso salarial, se vai continuar, se não vai. Quero falar aqui para todos que a gente não vai entrar para marcar ninguém, para perseguir ninguém. A gente veio, é perezinho mesmo, nato aqui, humilde. E não estamos aqui para perseguir. A gente quer fazer uma linha de política diferenciada. E se com tantos secretários que a administração tem hoje, se eu não me engano, até o último dia, eu estava com oito secretários. Ela conseguiu fazer o piso salarial, parabéns para ela. Uma coisa que, uma virtude da administração, de ter conseguido isso, né? Foi um ganho muito bom para a educação. Pode ter certeza que a gente vai conseguir honrar todos esses compromissos entrando lá e tentando sempre melhorar, com certeza. Então, na educação, é uma coisa que a gente necessita muito no nosso município. Vejo hoje que tem alguns pontos de reclamações, porque ninguém é um ano para estar 100%. Ninguém é um ano para estar 100%. Então, mas o que tiver de bom, a gente vai continuar, a gente quer continuar. E o que tiver de bom, a gente vai estar buscando aprender com o próprio pessoal da educação, com o próprio pessoal da saúde, vamos ter a humildade de estar aprendendo junto, mas demonstrar que teremos um pulso, uma, um, como se diz assim, a gente vai ter um nível. E vai ter as características do partido, né, Avanti, né? Isso. Hugo, essa questão da educação é importante, você está validando uma coisa muito importante, que é muito difícil um governo que está pleiteando um carro, está pleiteando, estar no governo, negar. Isso eu achei interessantíssimo, essa fala sua agora. E jovens? Eu vejo a moçada de presorio, porque como eu sou professor, né, eu sou da área da biologia, né, eu sou biomédico, trabalhei por 17 anos na prefeitura, inclusive no hospital, que a gente trabalhou na época, mas eu vejo muitos jovens, a carência que os jovens têm. O que você está pensando para os jovens, em termos até, vamos supor, de esporte? O esporte no Brasil, as pessoas condicionam que apenas futebol, não, nós temos muito esporte ainda, né? Nós temos até, vamos supor, o seu vice, o Bolina, que dirige o country, que estimula o esporte. E o seu governo, o que você está pensando nisso? Então, como você bem disse, o Bolina, a frente do country club, vem desenvolvendo um trabalho, não só no futebol, mas lá tem muitas outras modalidades de esporte. E no governo, a gente está falando do clube, mas no governo a gente tem um dos melhores centros esportivos do estado, está aqui na nossa cidade, e ali está um desperdício, né, porque ali a gente poderia concentrar muita coisa ali com jovens. Que é o polio esportivo? O polio esportivo. Abandonado. Abandonado, infelizmente. Então, a gente tem, temos tudo na mão. Basta o quê? O que a gente alinha do nosso governo é trabalhar em cima de enxugar as despesas desses conchados políticos que existem, de encher a máquina pública de, às vezes, funcionários, que, às vezes, não deixa algum, como você deixa desdeixado, olha lá. Então, para o jovem, a gente pensa em não só futebol, como já tem outras modalidades que podem ser atendidas lá, mas hoje o mundo digital, o mundo da informática, tem muitos jovens que aderem a isso, né, a gente quer estar trabalhando e dar um incentivo para os jogos digitais lá, às vezes, conseguir fazer alguma coisa, um plano ali, que poderia ter uma internet ali de graça para a população, né, a gente tem que ver a viabilidade, uma das coisas que a gente quer bater mesmo, a gente não está aqui fazendo promessa na hora nenhuma. Sim, lógico. É um dos planos nossos é não fazer promessa, sim fazer realizações, porque eu acho que o pessoal já está cansado. Mas, para os jovens, a gente vem, é evento cultural, é uma festa de pecuária, é uma festa de religiosa, né, porque temos tanto muitos evangélicos, tanto católicos, ter uma vez no mês um evento gospel na praça, com todo o pessoal evangélico, fazer um evento aí da igreja católica, fazer que o pessoal participe com segurança, né, e a prefeitura podendo, dentro dos enxugamentos de gasto, podendo estar ajudando o pessoal a fazer esses eventos. Não que a prefeitura vai falar que vai fazer tudo esse evento. Mas é para estimular. Vai estimular e dar apoio. Porque hoje a gente está andando e conversando com todos os líderes aí da cidade, e a gente vê que eles apenas querem um apoio, porque às vezes reclamam muitas coisas poucas que a maior parte eles entram, que é com a organização, com toda a mobilização do pessoal, pode estar fazendo alguns eventos na cidade. Quando eu citei aqui e falei que do abandono, do polio, é porque é por vezes, a gente vê muitos governos, os anteriores e os demais que eu já passei por eles, até aí a gente vê que a gente é cidadão, a gente tem que analisar. É porque às vezes sai da alçada, até mesmo do prefeito, algumas secretarias, né. Então, uma dica que eu falo para todos os prefeiturais, pelo amor de Deus, segurem o seu secretariado no sentido de repassar o que vocês, estão ali com o centro ativo. Então, vocês vão comunicando lá um com o outro de servir delas. Hugo, tem uma coisa que eu observo muito em Pires do Rio, e vocês vão observar também, que é a questão do trânsito. O que você pensa para o trânsito de Pires do Rio para desafogar aquele centro ali de Pires do Rio? Então, é uma pergunta que muitos ali, muitos comerciantes falam, né, porque precisa sim a gente ver com olhos que sim, temos que fazer um projeto, até a gente estar analisando, em questão de uma forma de um estacionamento, com certeza, melhorar, fazer uma melhoria ali naquele centro. Às vezes, fazer um fechamento de alguma rua, ali... Mudança de mão também, né, que é importante. Então, a gente tem que levantar um projeto com a pessoa técnica, como eu estou falando, no nosso governo, a gente vai tentar trabalhar o máximo com pessoas técnicas mesmo, não vai ser um secretário que nunca viu... Não é técnico na pasta, e vai porque o partido indicou, e o cara vai para lá e não vai mostrar projetos. Então, a gente pensa assim, fazer um levantamento, que eles não vão falar em criar, muitas vezes, o pessoal... Vamos criar um SMT, vamos criar... Isso aí a gente... O que é o projeto? Entrar, isso é, primeiramente, na mão de Deus, na mão da população, entrar, enxugar gastos, isso aí a gente fala, que é diminuindo os secretários, fazer com que o vice trabalhe, e a hora que entrar, a gente vai fazer um cronograma de trabalho. O que é os mais emergentes, qual é o urgente, qual é as coisas que mais... As prioridades, né? As prioridades maiores. E, com certeza, isso aí é uma das coisas que o pessoal ali do centro reclama muito, e a gente vai ter o maior zelo para estar... Quando a gente fala assim, por vezes, uma cidade da gente não é só comandada no centro, nós temos os bairros periféricos também, né? E a gente tem que olhar bastante, né? Principalmente nessa questão, ou de rede de esgoto, asfalto, o que você já tem em vista para os bairros? Acho que os bairros, eles fortalecem, porque no centro está o comércio, mas as pessoas não moram todos no centro, elas moram nos periféricos, nos bairros, nos guetos, que a gente pode dizer assim. O que você pensa em todos os bairros? Então, hoje já tem uma coisa que eu acho que é muito bom, eu acho que por efeito, né? E já não sai o atiamento mais, sem o mínimo da infraestrutura, né? Iluminação, esgoto e asfalto. Mas, em Piris do Rio, tem muitos bairros aí, a gente vem andando nessa campanha nossa aí, estamos visitando todos os bairros. É uma dificuldade muito grande, é uma queixa muito grande, aonde não há o asfalto. É uma coisa, às vezes tem alguns lugares, já tem até o esgoto, tem iluminação, mas não tem o asfalto. Isso é uma pedida muito grande, aonde a gente está visitando. Mas como a gente está andando e visitando, falando pessoal, porque às vezes o município, se você falar que vai chegar lá e vai asfaltar todos os bairros, a gente não vai vender um pedacinho de selo para ninguém. Mas é o que eu falei até ontem mesmo, e já falei em outras visitas que a gente teve, tem lugar que não tem nenhum cascalho. Eu acho que uma prefeitura bem administrada, pelo menos um caminhão de cascalho para tornar a porta de um cidadão, e cascalhar aquilo ali, eu acho que é o mínimo que uma prefeitura pode fazer, uma prefeitura de selo administrado. Então, o que a gente está passando para a população, que não vamos prometer que vamos asfaltar aqui. Mas o mínimo de segurança para você chegar, ontem mesmo a gente estava num bairro aí, o cara foi lá mostrar para o cardeiro, não está entrando, fica do lado de fora. Então, eu acho que a grande dificuldade de chegar nos bairros periféricos é a questão de que faz uma manobra política para se ganhar o poder, e loteia muito o município, isso aí é uma coisa errada, e os benefícios só ficam ali numa meia dúzia de gente. Entendi. Então, não chega aonde que, na realidade, tem mais necessidade. É o que você quer quebrar isso, né? Eu quero quebrar essa barreira, porque é onde há mais necessidade no serviço público prestado, são os bairros preferidos. Entendi. Hugo, tem uma coisa que está quase finalizando aqui, mas é uma pergunta que eu vou fazer para todos. Até você falou do enxugamento, né, do lançamento da palma da marca, vamos dizer assim. Você já tem nomes já do seu secretariado? Já tem alguns nomes? Lógico, não precisa falar que a gente não vai... Não, mas assim, a gente está sendo bem transparente com a população, com quem conversa com nós. O único que é secretário, que a gente vai exigir que trabalhe, né, e ele gosta de trabalhar, é o nosso vice-prefeito, Paulina. Ele sim vai ter uma pasta... Uma experiência, né? Ele tem uma experiência em administração, gestão muito boa. Ele sim está comprometido, como eu falei, ele vai ser um vice que vai realmente trabalhar. Está atuado. E a forma que a gente vai estar fazendo, a gente quer ser bem democrático. Vamos pôr na área da saúde, vamos mobilizar o pessoal da saúde, vamos conversar. Eu penso com o secretário de saúde, eu, na minha cabeça, eu acho que não deveria ser um médico, né? Deveria ser uma pasta, que é uma pasta que envolve muito recurso que vem, é uma parte... Uma parte técnica. Uma parte técnica, né? Um secretário de saúde, ser um cara técnico e administrativo. E sim, lá para o hospital, ter um diretor clínico médico. Porque a gente não pode ficar escondendo, tipo assim, não falando com o médico, não vai ser um bom secretário. Mas hoje, a questão financeira, o médico, qualquer plantão que ele der, e atendimento ali em qualquer ambulatório, ele consegue tirar o salário do secretário. Então, é preferível a gente dar uma oportunidade com uma pessoa nova, uma pessoa que quer mostrar serviço para o município, que tem sangue na veia para correr atrás, e vir administrar a pasta, a pasta financeira. Porque é um lugar que tem que ter essa qualificação. E o que a gente pensa? Fazer, não é que a gente vai fazer um concurso. Aí, o que a gente pensa? Ó, vamos escolher três nomes aqui, vamos fazer uma provinha interna ali mesmo, vamos ver quem quer mais... Abre para aquilo e vamos dar. E uma coisa que a gente fala é que o nosso governo não vai ter emprego vitalício. Não tem aquele negócio assim, o secretário que trabalhou... Entrou, ficou os patrões. Entrou os quatro anos, o povo está batendo, não estou gostando, o secretário não apresenta um projeto bom, e depois o prefeito não pode mandar embora porque o partido segurou ele. Então, isso não vai ter. Na área da educação, da mesma forma, vamos aqui conversar com todos os professores, secretários da educação, apontem três pessoas aí, vamos ver quem é dessas três pessoas, vamos fazer uma eleição entre vocês mesmos, bem democrática e sem, é o que a gente está falando, sem amarração política, hora nenhuma, nosso secretário que dá muito bem para diminuir o tanto de pastas de secretário que o município vai enxugar. Eu penso que hoje eu administro aí com quatro, cinco secretarias, com certeza, você diminuindo três pastas de secretários e mais o vice trabalhando, você vai ter uma economia de dois milhões e meio, a três milhões durante o seu mandato. Com isso, sim, a gente vai poder realizar algumas obras pequenas que o povo tanto pede, que é uma infraestrutura de limpeza de um lote, é uma pintura de um meio fio, é uma iluminação pública que eles pagam, porque aquela iluminação às vezes não tem. Então, a gente quer ser moderno e, ao mesmo tempo, ser uma pessoa ativa nas coisas pequenas que o povo pede. Porque é começando com base que você vai chegar a fazer uma coisa que o pessoal vai tudo para nós, tinha como fazer algo diferente na cidade. Então, o nosso lema, a nossa campanha, a gente fala que somos os novos que sabem administrar. Então, a gente mostra na vida privada, tanto mim, tanto do Bolina, que a gente vem mostrando que tem como administrar e tem como mudar a forma de fazer. E a gente fez a pré-campanha, lançando pré-candidatos a prefeita e a vice, não coligamos com nenhum partido, não que a gente está achando que somos melhores que os outros, só que todos os partidos que a gente teve conversas, às vezes não alinhou, porque, às vezes, aquela forma de fazer aquela política não agrada nem eu nem o Bolina. E é o que a gente fala para todos. A gente entramos limpos lá em janeiro nessa pré-campanha, entramos para a campanha querendo sair com êxito ou não limpos, porque nem eu nem o Bolina, na altura do campeonato, não ia colocar um nome à disposição da população para nos sujar, para nos queimar o que a gente foi para trás. Então, é mais ou menos isso aí. Tá certo. Muito obrigado, Hugo. Por nada.